Final perfeito! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui é a Gisela. Sejam bem-vindos novamente ao canal Aqui Drama K. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu falo de dorama. Eu comento os doramas da atualidade, trago as novidades dos doramas que estão vindo aí. Comento também um pouco sobre a vida dos astros, dos doramas e muito mais, muito mais coisas que vocês sempre me pedem lá no Instagram pra comentar aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal pra você acompanhar esses vídeos, acompanhar esses conteúdos. E também já deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais. E galera, eu quero muito agradecer a vocês, gente. Muito obrigada por terem me ajudado a chegar aos meus inscritos. Eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo de ter encerrado esse ano com meus inscritos. Muito obrigada de coração a todos vocês que me deram esse apoio, que me ajudaram. Eu sei que teve muitas pessoas que compartilharam os meus vídeos, que divulgaram pras outras pessoas e sempre comentam os meus vídeos, sempre assistem. Muito obrigada, eu tô muito feliz com essa marca. E vamos lá pra nossa próxima meta, vamos lá rumo aos 2 mil inscritos. E gente, eu quero comentar com vocês o final de startup, que na minha opinião foi perfeito. O final que a gente gosta, o final que a gente espera. Eu gostei demais do final do Dorama. E após dar tudo certo lá no projeto de direção autônoma, motivada pela NJ, a Dalmi decide entrar no projeto de cidade inteligente. Ela comenta ali com os membros da equipe, da Chai Myung. E todos acabam topando, né? Ela fala a princípio que é só pra experiência, que não é nada sério. E todo mundo acaba topando ali participar desse projeto. Ela vai consultar o J.P. Yung pra falar disso. Ele não apoia a decisão da Dalmi, enquanto que o Dossan é super a favor dessa decisão. Ela fica ali um pouco indecisa se deve ou não participar desse projeto. Por conta de todos os acontecimentos da Sansantec ter sido desfeita, ela ter perdido a equipe. Ela sente um certo medo de que isso volte a acontecer. Mas acaba decidindo participar do projeto. E o Tio Sam finalmente conquistou, conseguiu conquistar o coração da Sarra. Fiquei muito feliz com esse casal. Aí que eu tava ansiosa pra ver os dois ficar juntos. E o J.P. Yung acaba indo lá pra casa do Dossan. Os dois acabam falando, ah, eu quero as cartas de volta. Eu quero a árvore do dinheiro de volta. E ele acaba indo pra casa do Dossan. Os dois acabam bebendo além da conta. E se abrindo ali um com o outro. O Dossan fala que ele acredita que a Dalmi não gosta dele. Que a Dalmi é a única coisa que a Dalmi falou a respeito dele. Alguma coisa que ela gosta nele foi da mão. E aí o J.P. Yung acaba refletindo ali um pouco as coisas. Refletindo sobre os acontecimentos. E fala pro Dossan, né, que só bastou uma mão, né, uma mão. Apagou todas as lembranças, todas as cartas, né, que todo momento que os dois estiveram juntos. Que a Dalmi e o J.P. Yung estiveram juntos. E ele acaba abrindo o caminho pro Dossan, né. E o Dossan, ele vai procurar a Dalmi. Ele pergunta pra Dalmi, questiona ela por que ela gosta dele. Ela fala pra ele, eu não preciso de um motivo pra gostar de você. Eu gosto de você simplesmente porque é você. Não precisa ter um motivo específico. E os dois acabam se reconciliando. A gente teve cenas muito incríveis nesses últimos episódios. Foram cenas muito lindas. A primeira cena que eu gostei muito foi a cena da reconciliação do Dalmi com o Dossan. A segunda cena foi do J.P. Yung com a avó da Dalmi. Como sempre os dois, assim, tem cenas maravilhosas. Ele super mal, super triste por ter abrido mão do amor da Dalmi. E ela vai até lá, conversa com ele. Diz pra ele que ele não precisa mais chorar sozinho. Que ele não precisa mais se sentir sozinho. Eu achei muito bonito. Achei que foi importante pro J.P. Yung passar por essa situação. Pra provar pra ele mesmo que ele é um cara de coração. Que ele tem coração. Que ele gosta de verdade de alguém. Porque até então ele era um cara muito frio. Que não tinha vínculo com nada. E aí ele acaba ajudando, decidindo ajudar uma startup, né? Cujo objetivo da startup é ajudar os jovens órfãos, né? Quando eles saem do orfanato, eles saem sem nada, sem ajuda de ninguém. E essa startup, o objetivo dela é apoiar esses órfãos, né? Dar uma ajuda pra eles se reerguem, pra eles terem uma carreira. Assim como o J.P. Yung teve da volta da Umi, né? O Yung ajuda assim como ele teve ali da volta da Umi. E ele acaba decidindo ajudar aí essa startup com esse projeto. Outra cena que me chamou muita atenção também, que eu gostei demais. Foi a cena da In Jai com a avó. Após muitos anos, ela volta a ver a avó e ela fala pra avó, né? Me desculpe por ter demorado tanto, porque a avó já tá cega. Não consegue mais ver o rosto dela. E aí, ela acaba voltando a fazer parte da família Seu. Ela tira o sobrenome Won e coloca de novo o sobrenome Seu. E quando tava todo mundo entretido lá no projeto de Cidade Inteligente, todo mundo decidiu fazer uma aposta, né? O tio Sam decidiu falar que vai raspar a cabeça. A Sahar decidiu falar que vai revelar que é o namorado dela. E aí, todo mundo foi surpreendido pelo Doçã. Perguntaram pra ele, e aí, Doçã, qual que vai ser a sua aposta? O que você vai fazer se a gente ganhar esse projeto? E ele falou, eu vou me casar. Ficou todo mundo em choque, né? E todo mundo falou, ah, não, ele tá falando isso porque ele acha que é impossível de acontecer, da gente ganhar. Mas, na verdade, o Doçã, ele queria mesmo ganhar esse projeto. Ele queria mesmo casar com o Daomi. E por isso que ele falou isso, porque ele tinha certeza de que eles iriam ganhar e de que ele iria casar com a Daomi. E aí, o Dorama encerra com a Daomi, indo lá fazer a apresentação do projeto de Cidade Inteligente. Depois mostra uma cena dela e do Doçã lá naquele cantinho da Sandbox, naquele painel de sonhos, né? Onde cada um coloca ali o seu sonho, o seu objetivo dentro da Sandbox. E uma cena extra mostrou que eles realmente ganharam o projeto, que eles expandiram a empresa, que todo mundo cumpriu as suas promessas, inclusive a Daomi e o Doçã se casaram. E eu gosto de coisa clichê, gostei aí de ter uma coisa clichê no final, os dois se casando. E o Dorama encerra com os quatro protagonistas caminhando ali, né? E eu me lembrei da cena de Mágico de Oz, onde eles estão, onde os quatro personagens principais estão a caminho da Cidade de Esmeraldas. E pra mim foi perfeito, gente, o final. Pra mim todos os pontos foram muito bem fechados, todos, não ficou nenhuma ponta solta. A família se reconciliando, a Daomi conseguindo chegar onde ela queria. A Injai também pagando ali a poça que as duas fizeram anos atrás. Mas a Daomi e o Doçã se reconciliando, Doçã realmente se descobrindo que ele é uma pessoa inteligente. Ele que vivia com o peso de ter mentido lá, de ter colado na Olimpíada de Matemática, de se sentir um fracassado, de sempre ficar com a autoestima baixa, de achar que ele não era capaz de ter o amor da Daomi. Ele toma ali um safanão do Jeff Young falando, né? Você tem que ter autoestima, cara. Você é um cara inteligente. E aí, ele se resolvendo ali, o Jai Tung também se resolvendo, né? Descobrindo que ele é um cara de sentimentos, que ele não precisa do amor da Daomi pra ser feliz, né? E também se abrindo, né? Não se sentindo mais sozinho. A Injai voltando a fazer parte da família. A família toda se reconciliando, o Tio San ficando com a sarra. Deu tudo certo. Eu tô muito feliz. Um dorama que me contagiou, que me deixou muito feliz do início ao fim. Um final perfeito, na minha opinião. E agora ficou mais difícil pra mim definir qual dorama é o melhor de 2020. Tem outro dorama aí que me conquistou bastante, que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, que vai ser um vídeo dos melhores de 2020. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando pra vocês qual dorama que vocês mais gostaram de 2020. e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, se você quer acompanhar esse vídeo, se você quer saber, já se inscreve aqui no meu canal pra você não perder esse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai sair no sábado. Então, já se inscreve pra você acompanhar. E também deixe seu like se você gostou desse vídeo. E eu quero saber o que a galera achou de startup da reta final. Eu acredito que a maioria gostou do final. Então, comenta aí o que você achou. Se ficou alguma ponta solta, né? O que você achou que faltou. E olha, gente, pra falar que não teve uma coisa que faltou, pra mim faltou uma coisa. Eu queria que o Jai Piong tivesse encontrado alguém. Eu queria que ele tivesse formado uma família. Ele que é órfão. Eu queria ver ele com alguém. Eu queria ver ele não estando sozinho. Pra mim faltou isso, né? A única coisa... Não que faltou, mas acho que eu ficaria mais feliz se tivesse mostrado algo do tipo. Mas é isso, gente. Me siga também lá no Instagram, arrobaquedramacata. Sempre lá conversando com a galera. E um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.